Boa tarde pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora algumas flores lindas e as mudas delas também para que vocês tenham noção aí da planta. Vamos lá. Olha aí gente esse tipo de Oncidium, olha aí a muda como está, bem bonita né, todas aqui estão mais ou menos nesse porte, são lindas né, olha ela é bem robusta de floração. Muita gente confunde esse tipo de Oncidium com essas bailarinas aqui, essas Oncidium bailarinas, mas elas são diferentes tá, olha aí que bonitinhas, são bem bonitas, elas tem uma tonalidade, é, um amarelo assim bem forte, é, e a deixa assim com o labelo bem bonito. É, a parte de baixo do labelo é um amarelo discreto né, bem clarinho, agora na ponta da sua cepa, pétala e no meio ali da sua sainha né, que é o seu labelo, aí o amarelo fica um pouco forte. É, mas algumas, como essa aqui ó, elas costumam dar uma variação, tá vendo, olha, umas mais amarelinhas no labelo, outras menos, e sua face é diferente, é uma planta muito linda viu, sempre ela dá a haste grande assim. É, tem pessoas que gostam de deixá-la solta sem esse, é, ferro aqui que, que faz ela ficar nesse arco né, mas isso aí vai de cada pessoa. Tem gente que gosta de deixar ela solta e outros no arco. Essa planta pessoal, eu tô tendo aqui ela, é, por 40 reais tá, a joia vai tá na descrição do vídeo aí, entra lá e confira. Agora temos aqui gente, algumas odontoglossos, olha aí, que bonita essa. A odontoglossos que é uma planta que chama muita atenção, é, ela fez muito sucesso aqui no canal, é, muitas pessoas pediram, é, só que a gente não tá na época dela, né, essas aqui elas saíram fora de época. Eu tenho essa classificação aqui de odontoglossos que tá por 35 reais, é, nós temos... Essa planta, não indico gente, odontoglossos pra região quente, tá, região quente eu não indico, é, porque eu acho que ela não vai bem aí não. É, pode ser que você dê sorte, é, fazendo ali ou criando, é, um ambiente frio pra ela. Essa é um pouco menor, tá vendo gente, ela tem a floração menor, essa já é um outro, uma outra odontoglossos, essa daqui já está 40 reais. Olha aí, a parte vegetativa tá aqui da planta, cheia de botões, essa está por 40. Então, agora eu quero mostrar a Denfall, gente, olha aí. Denfall tá bonita. Denfall que tá por 30 reais, temos branca e temos essa tonalidade aqui, ó. Denfall é uma planta bem bonita. E que vai tá também na descrição aí. A Denfall é uma planta, é, que ela lembra bastante os Dendróbions, né gente? É, é uma planta bem legal, bem bonita mesmo. E agora eu quero ir, gente, pra essa linha aqui, ó. Que é a famosa Brácia, Orquídea Aranha, né, apelidada assim. É, elas estão com as mudas muito bonitas, vejam aí, brotos novos. É, Bulbos é, Bulbos é, muito forte e nutridos, vejam, com raízes bonitas. É, e eu vou ir um pouco aqui pra frente, que tem mais. Olha aí, gente, são lindas, né? Essas aqui estão até mais bonitas do que a primeira que eu mostrei. Vejam isso aqui, olha, muitas raízes, né, muito bonita. E olha o tamanho da haste e a sua floração. Aqui nós temos, é, alguns exemplares desta planta. É, umas estão com o vegetal um pouco diferente, tá vendo? Ó, essa aqui já tá um pouco, é, baixa. Não tá tão grande igual a outra, mas em compensação ela tem duas hastes florais, tá vendo? É, não tem como a gente ter esse controle, né, gente? Essas plantas aqui, umas vêm de um jeito, outras vêm com os Bulbos mais, é, inchadinhos e outras com os Bulbos mais magrinhos. E é do mesmo produtor, é o mesmo produtor. Mas as plantas são lindas de fácil cultivo. Eu procuro ser bem transparente nos vídeos, gente, pra que vocês é, 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 saiba aí, é, como funciona, né, esse mundo aí das orquídeas. É, nem sempre elas vêm iguaizinhas. É, então a gente tem que ser franco pra que a pessoa não se confunda, né? Que, as do vídeo, geralmente a gente mostra uma planta, né, então as outras não foram mostradas. Porque tem muitas pessoas que às vezes, ah, mas não é igual a do vídeo. A do vídeo é uma planta só, alguém vai ter que comprar ela, depois eu não vou ter mais. Então tem que mandar outras. Então tô explicando aqui, ó, esta, por exemplo, que eu mostrei primeiro, ela tem, tá vendo, muitas raízes e ela tem aqui o Bulbo, né, diferente de outras, né, diferente dessa daqui, diferente da de lá. As, 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 as outras estão menores. Essa aqui é um caso à parte, entendeu, ó, é muito bonita, tipo, quem chegar primeiro leva, né, ó, muito bonita. Mas, no geral, elas estão bonitas, tá vendo? Plantas que são muito especiais pra mim, porque no início, quando eu comecei a vender orquídeas, eu ficava, assim, parado, é, vendo, observando a beleza dessas plantas. Pra mim, aquilo ali, eu tava vendo uma coisa de outro mundo. É, tô falando isso, gente, coração mesmo. Eu fiquei, assim, super encantado com a beleza das orquídeas. E isso me ajudou muito, porque na época, é, eu passava por uma situação totalmente, é, diferente do que está hoje, né, na época eu tava com vários problemas. Então, eu tava ali na luta, tentando sair daquilo, né. Inclusive, essa câmera que hoje filma, é, aqui no YouTube e leva conteúdo pra vocês, essa câmera que está me filmando aqui agora, é, na época que eu tava com certas dificuldades aí, eu comprei ela porque era uma forma de, tá, e me desvinculando disso, desses problemas, sabe? Eu usava ela tirando fotografias, e essas fotografias eu usava pra poder pintar, porque já que eu sou artista plástico, eu usava pra fazer meus trabalhos artísticos. Então, era a minha alegria, desviava ali um pouco da, da, daquela parte ali deprimida que eu vivia. Então, é bem interessante isso, é, porque não há mal que dure, né, a gente sempre dá a volta por cima, é, eu nunca imaginava também que essa câmera hoje está aqui filmando, é, essas belezuras, né, pra eu estar colocando no YouTube e também trabalhando, vendendo, é, e não só vendendo, mas também levando bons conteúdos pra vocês. Então, gente, agora eu vou mostrar a miltácia xelob, que é outra aranha muito bonita, olha aí. Todas estão super entorceradas, essas aqui estão super entorceradas mesmo. Olha, quantas hastes florais tem essa muda aqui, ó, são quatro hastes florais, as mudas estão aqui, desse jeito, dessa planta, já esta outra, ela parece ser até maior, tá vendo? Essa eu já tô conseguindo ver ali, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, sete hastes, gente, mas com flor só tem esta, que tá vindo aqui, né, e essa abrindo, é, então vamos contar lá, duas, né, três com essa, quatro com essa outra, cinco com essa aqui que vem, seis, e sete com outra lá no fundo. Sete hastes florais, elas estão muito lindas, mas isso aqui não são todas que estão com sete hastes, né, gente, mas todas estão entorceradas, quem adquirir essa planta, saiba que vai levar uma planta entorcerada. É, lembrando que, eu esqueci de falar o nome dessa, eu esqueci de falar o valor dessa planta aqui, ó, essa planta a gente vende ela por 45 reais, em feiras, e aqui eu estou fazendo ela por 40 reais, e vai estar na descrição. A Miltácea Xeloba entorcerada tá por 35 reais, gente, é uma planta que eu já vendi várias vezes por 50 reais, mudas entorceradas, e hoje ela tá num preço super bacana, de 35. Essa aqui, que é a Brácia, aquela mais comum de se ver, né, a Brácia Rex, ela, ela está por 30, não é entorcerada, viu, gente, é uma muda normal, olha aí, ó, uma muda normal, mas é uma muda bonita, com uma haste só, uma ou outra saiu com duas, ó, essa aqui de trás tá com duas, essas estão por 30, essa é a Rex, E agora eu quero mostrar a Miltácea, que lembra também a família das Brácias, né, que vem da família da Orquídea Aranha, que são essas aqui, que é a Royal Hope, também super entorcerada, ó, só que essas, a floração ainda não apontou, mas tá prestes a sair. Linda, né, a planta? Então, a Brácia, a Brácia, não, a Miltácea Royal Hope, toda super entorcerada, ó, muito bonitas, essas que estão por 35 reais. Aqui nós temos alguns exemplares, é uma planta muito bonita, tá vendo, ó, todas bem entorceradinhas, lindas as Orquídeas. E aqui, gente, eu quero mostrar esse gênero, que é o Rinconstilles, mudinhas, tá, mudinhas que estão por 30 reais, são pequenininhas, a planta que você vai receber aí, você vai cultivá-la, né, pra que essa planta cresça e tome um formato, é bom, pra que você venha colher bons frutos no futuro com essa Orquídea, né. Então, é uma planta pequenininha hoje, mas no futuro, gente, ela vai ficar do tamanho dessa adulta aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que já está no ponto pra dar floração. Olha aí, ó, essa daqui já é uma adulta, olha como ela tá linda, recém plantada por mim aqui nesse toquinho, né, ela já começou a sair aqui unhas, né, apontando unhas aqui pra poder pegar no tronco, tá vendo? É bem, bem recém plantada mesmo. Aqui atrás eu pus o amarrilho, e aqui eu não apertei muito não, gente, pra não correr o risco de quebrar a raiz dela, que tá bem, é, molinha, né, flexível, aí eu vou deixar que ela tome ali a sua direção de forma natural. Então, esse rinconstíris aqui também nós temos, tá disponível na loja O Adulto, tá? É, se não me engano, ele está por 120 reais. Aí vai tá na descrição do vídeo aí, abaixo o link pra você acessar, tá, jóia? Essa é uma planta que pra próxima época floral, ela com certeza já vai dar o ar da graça. Essas estão sem identificação de cor, tá? Essas adultas. E agora eu quero mostrar novamente a mudinha, né, das rinconstíris, essa é a alba. O produtor me vendeu elas como alba, e observem a flor dela pra que vocês vejam direitinho a tonalidade dessa planta. Muito bonita, né, gente? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessas orquídeas que eu disponibilizei hoje. Se inscreva no meu canal no YouTube, eu sou o Rony Lacerda da Especial Orquídeas. Deixe um like, ative o sininho lá. Valeu!